Quando uma cápsula de Ketoplan entra no organismo, imediatamente fibras inteligentes se espalham pelo seu corpo. Elas penetram nas camadas mais profundas e se grudam a cada partícula de gordura, dissolvendo a gordura que você não quer, eliminando do jeito que você precisa. Essa é a boa ciência a favor do emagrecimento inteligente e definitivo. Ketoplan, você é mais magra ou seu dinheiro de volta? Clique agora no botão abaixo e peça já o seu. Clique agora no botão abaixo. Clique agora no botão abaixo. Obrigado.